Vai, 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 vai Na putaria hoje ela mexe comigo e eu mexo com ela Pode ficar tranquilinha, nós vai pra um beco de viela É da novinha pro beck, mano Hoje o André Mendes acaba com a menina dela Hoje o André Mendes acaba com a menina dela Caralho, 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 sentou na piroca cheio de violência André Mendes se machucou Caralho, caralho, sentou na piroca cheio de violência André Mendes se machucou Tanta força pra descer, tanta força pra sentar Calma amor, calma amor, senta na pica sem me machucar Calma amor, calma amor, senta na pica sem me machucar Calma amor, calma amor, senta na pica sem me machucar Desce e sobe, senta na pica, senta na pica Desce e sobe, senta na pica, senta na pica Na putaria hoje ela mexe comigo e eu mexo com ela Pode ficar tranquilinha, nós vai pra um beco de viela Hoje o meu menino acaba com a menina dela Hoje o André Mendes acaba com a menina dela Vai, tu, 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 vai Na putaria hoje ela mexe comigo e eu mexo com ela Pode ficar tranquilinha, nós vai pra um beco de viela Trava novinha pro beck, mano Trava novinha pro beck, mano Hoje o André Mez acaba com a menina dela Hoje o André Mez acaba com a menina dela Deixa um pedaço pra mim Caralho, paparalho Caralho, se eu tô na piroca cheia de violência André Mez se machucou Caralho, caralho Se eu tô na piroca cheia de violência André Mez se machucou Tanta força pra descer, tanta força pra sentar Dalma amor, dalma amor Senta na pica sem me machucar Dalma amor, dalma amor Senta na pica sem me machucar Dalma amor, dalma amor Senta na pica sem me machucar Desce e sobe Senta na pica Desce e sobe Senta na pica Na putaria hoje ela mexe comigo E eu mexo com ela Pode ficar tranquilinha Nós vai pra um beco de viela Hoje o meu menino acaba com a menina dela Hoje o André Mez acaba com a menina dela Vai tu, vai tu, vai tu... Vai tu, vai tu... Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado